Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. E o recado é para a torcida vermelha e branca do Boi Garantido. Olha só, uma série de entrevistas que o Portal, em parceria com o Movimento Amigos do Garantido, faz com os candidatos à presidência do Bumbá. O entrevistado de hoje é Júnior de Souza. Ele que tem uma longa experiência como artista, desde o tempo que ele fazia capacetes de tuxaua. E em 1999, ele foi eleito em Assembleia para compor a Comissão de Arte do Bumbá. Além disso, no período de 2013 a 2016, foi subsecretário de Cultura de Parintins. Lembrando que a live acontece hoje, a partir das 19h30, aqui no Portal Norte de Notícias, juntamente no canal do YouTube Movimentos Amigos do Garantido. E mais informações sobre o Boi Garantido você encontra na nossa editoria de cultura. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto